Dê-me uma vinha colada Dê-me uma vinha em Copacabana Dê-me uma chica que passa por ali Que coisa mais linda que está acontecendo Más que andar está bailando Mueve su corpo de uma maneira Que faz vibrar a qualquer Lleva ritmo tão dentro Se nota um grande talento Me torna louco E de uma maneira Se torna louco Qualquer Dê-me uma vinha colada Um croissant e mermelada Um bom café e uma praia Que se acopa Cabana dê-me uma vinha colada Dê-me uma vinha colada Dê-me uma vinha colada Aunque já seja de madrugada Dê-me uma vinha em Copacabana Dê-me uma vinha que passa por ali Dê-me uma vinha colada